Olá, eu me chamo Matheus Jesus Silva Matos e junto com colaboradores desenvolvemos o trabalho intitulado Mavos Conceituais e Animo Dr. Stone, como simplificador da aprendizagem significativa do conteúdo de separação de misturas. Dando início à exposição do trabalho, no Brasil, o ensino de Química é precário e enfrenta diversas dificuldades, principalmente quando se trata do ensino de Química nas escolas públicas. E para sanar esses empecilhos, se faz o uso de novas ferramentas, e a ferramenta escolhida nesse trabalho foi o Animo Dr. Stone, pois apresenta em seu enredo aspectos não somente químicos, mas também científicos, junto ao mapeamento conceitual, que é uma ferramenta que estrutura e organiza ideias e conceitos. A metodologia abordada nesse trabalho foi dividida em três fases. A primeira fase consistiu em uma aula de revisão do conteúdo de separação de misturas. Na segunda fase consistiu em uma aula de como elaborar mapas conceituais, juntamente com sugestões para facilitar a construção do mesmo. E no terceiro momento e último, foi apresentado para os docentes um mapa conceitual, confeccionado embasado em uma cena do anime, dando ênfase à separação e mistura que aquela cena tratava. E para avaliar o grau de compreensão dos alunos acerca do conteúdo, se foi necessário o uso do mapa conceitual analisado em dez categorias. A primeira categoria tratava de conceitos fundamentais, onde 88% dos mapas apresentaram esses conceitos elementares. E na segunda categoria tratava de conceitos novos, não vistos em salas de aula, e apenas 35% dos mapas atenderam esse requisito. Na terceira categoria, que trata de relações entre conceitos, apenas 85% dos mapas apresentaram essa relação. E na quarta categoria, que tratava de conectores, apenas 81% dos mapas atenderam esse requisito. E na quinta categoria, referente a exemplos, apenas 65% dos mapas apresentaram exemplificação durante a sua organização. E em relação à sexta categoria, que era o que exige nitidez, 88% dos mapas apresentaram. E na sétima categoria, que tratava de preposição, apenas 81% dos mapas apresentaram assertivamente as preposições. E quando se fala da oitava categoria, que era a hierarquização, 100% dos mapas atenderam a esse requisito. E na nona categoria, que falava da diferenciação progressiva, 100% dos mapas atenderam a esse tópico. E em relação à reconciliação progressiva, tópico 10, 42% dos mapas apresentaram em sua estrutura. E para avaliar o grau de compreensão dos alunos acerca da metodologia aplicada, se fez uso de um personário com 4 perguntas. Onde na primeira, 100% dos alunos responderam que o anime ajudou na contextualização do assunto. E na segunda pergunta, 92% dos alunos alegaram que a animação ajudou a compreensão do assunto. E na terceira categoria, na terceira questão, afirmaram que a exemplificação abordada no anime ajudou a entender o assunto. E na quarta questão, que tratava de mapas conceituais, os alunos afirmaram que os mapas conceituais ajudaram a organizar os conceitos recém-aprendidos. Portanto, ao utilizar a animação japonesa junto aos mapas conceituais, se promoveu a dinamicidade da aula, juntamente com a aprendizagem dos conceitos, e também instigou os discentes a pesquisar e sair da zona de conforto. Aqui há algumas informações acerca do apresentador.